Beleza galera, quem fala é o Mr. Marcos e com mais um vídeo no canal Bom galera, como vocês podem ver, estou sem internet É isso aí galerinha, de novo, mais uma vez Essa porra, essa internet maldita Que não deixa eu jogar meu jogo de COI Realmente como vocês vão ver, já vou estar com a internet Mas vou mostrar pra vocês uma coisa Bom Não tem nada pra fazer aqui, a não ser jogar essa porra Esse joguinho de dinossauro aqui, vamos lá Se ele permite, vamos jogar essa merda Vamos ver, quando eu perder, aí eu paro de jogar essa porra E acabo com o vídeo Vamos ver aqui até que ponto que eu chego Até que ponto Chego num Num malucão No motorista de ônibus e pergunta pra ele Cara Bota a mão no ombro dele Olha nos olhos e fala Cara, a que ponto chegamos Obrigado Aí, você vai entender Ele vai entender Ele vai ficar logo de começo, ele vai ficar um pouco confuso Ele vai se sentir assim Ai, o que que isso está acontecendo Mas logo ele vai entender Vai dar um sorriso e vai mandar você Vai te tomar no curra, rapaz Provavelmente, vai fazer isso Que merda de jogo é esse É melhor que nada Foi de noite Madrugou dinossaurinho Nosso grande dinossaurinho Que tem um gráfico mais bonito do que o dragon Esse daqui tem um split mais bonito do que o do dragon Eu vi um cara que ele fez uma Nesse joguinho aqui Ele fez uma inteligência artificial E na inteligência artificial A inteligência só andava assim Abaixado só Porque é a menor chance de errar Ai, perdi Acabou aqui Vou jogar uma vez Vamos ver agora se eu consigo passar no record Se eu perder, eu perdi Vamos ver Não está jogando, não está sério Está só conversando assim Eu queria pegar e jogar Corre, mas não pode jogar Jogar não, não treinar Vou ter que jogar e treinar Com a Cor da internet Do celular Mas você volta de carregado Volta para carregar Para me jogar Que merda Foda, bicho Internet ruim É foda Internet É um Internet Cabuloso Que só tem aqui Eu moro no Do Espírito Santo Ninguém Pessoal já não conhecia O Espírito Santo Só veio conhecer O Espírito Santo Depois que começou A faltar polícia Aqui Está ligado Imagina O Espírito Santo Já é desconhecido É um estado É do tamanho Do Rio de Janeiro Mais ou menos E ninguém conhecia Aí você imagina Se você mora No interior Do lado Da porra Do Espírito Santo Véi Tá ligado Não adivisa Com a Bahia Ainda No clube Espírito Santo Com a divisa Com a divisa Da Bahia Ou seja Estou morando Mal pro caralho Tá ligado Internet Começou a chegar Internet Fibraótica Esse ano No ano passado Sei lá Logo botei Pagando 150 contas Numa porra De uma internet De 15 Mega Eu acho que Com 150 contas O pessoal Deve pagar Uma internet De 100 Sem Mega No mínimo No mínimo Aí cara Num estado Que presta Numa cidade Que presta Obrigado É foro É foro É foro É foro É a vida Cada um Sei lá Não conseguiu emprego Num lugar melhor De aqui Então é aqui Então é isso É isso aí Galera Agradeço Pra quem Assistiu Espero que Tenham gostado Ou não Minhas Namentações Aí Sem internet É isso aí Galera Deixa seu like Se inscreve No canal É E valeu Falou E Fui